A doutora Luciana Ditt solicitou que se ela poderia ser colocada como apresentadora. Obrigada. Doutor Francisco, está me ouvindo? O doutor Francisco ainda não ingressou, vou passar o link para ele. Doutor Daniel, antes do doutor Francisco entrar, eu tenho uma solicitação que é a seguinte. Nessa sessão vai ser apresentado o relatório da Escola Nacional da DPU, da gestão da doutora Olinda. E seria possível que seja apresentado na sexta-feira, no primeiro horário da sessão? Sim, eu acho que se todos concordarem, nessa sessão nós vamos fazer uma pequena versão da pauta, mas eu acho que está tranquilo. Já abre a sessão amanhã com o relatório dela, né? Sim. Na parte da manhã ou na parte da tarde? Na parte da manhã. Agora vai depender do desdobramento da discussão, o último item da pauta de hoje. Mas se for algo simples, por exemplo, o processo do Vondorini, onde a gente faz a discussão da alteração da 727, né? Sim. Sim. Ah, vai ser uma apresentação do relatório do trabalho da escola, até porque o doutor César, ele tomou uma posse no dia 14, ainda falta pouco, então seria... e aí para ela conseguir se programar o horário, então se fosse possível ela apresentar o relatório na sexta-feira, às 9 da manhã. Todos de acordo? Todos de acordo. Todos de acordo. Obrigada. Pode deixar que eu informo ela. Está aí, né? Está bem. Doutora Luciana, já está? Então, doutora Ana, doutora Luciana, dia. Já estou, obrigada. E servidíssimos colegas, servidíssimos colegas, declarou a ver nesta sessão. Nós convidamos aqui a questão da inversão da pauta sobre dois itens, tá? Um primeiro processo aberto, né? Que é o item 8 da relatoria do doutor Carlos Eduardo Paes. E, na sequência, um sigiloso de um vento que está presente, que está lá fora. Então, processo 08-154-000-741-2020-32, relator considerado Carlos Eduardo Paes, requerimento afastamento do estudo em curso de mestrado, interessado à doutora Amanda Ribeiro. Salve, tanto tem colegas que vão fazer a sustentação oral, doutor Carlos. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, todos assistem, colegas, defensores, defensores. Desanimar, se a Secretaria. Bem, presidente, sim, a polícia tem que ser respeitado para a sustentação oral. Eu pergunto para o pessoal, se eles desejam fazer... Doutora Amon? Doutora Amon? Fecha a aula. Veja só a doutora Ana Zargar, Francisco, a doutora Luciana e a doutora Amon. Doutora Luciana, tem que fechar o seu áudio? Tá fechado o meu áudio. E a Amanda já tá aqui. Mais tarde. Tá fechado o meu áudio. Vou chamar ele da Amanda. Não sei se ela tem como fechar o áudio. A exceção da doutora Ana. A doutora Luciana e a doutora Amanda, ela está presente? Tô presente aqui. Eu tô presente e meu áudio estava fechado. Agora eu não sei porque que tá esse barulho. Tá um barulho mesmo. Eu também fico com o áudio fechado. Eu não sei de onde vem esse ruído. Eu vou trocar o meu fone pra ver se é isso. Só um momento. Só um momento. Eu vou trocar o meu áudio. Eu vou trocar. Eu vou trocar o meu áudio. Eu vou trocar o meu áudio. Só vou receber uma questão de áudio. Quanto ao tempo da direção de 3, se a gente coloca 10 minutos para cada um, serão 30 minutos e vai avançar bastante. Doutor Amanda, doutor Isaac e... Doutor Amanda e doutor Isaac. Estão ouvindo? Bom dia. Estou ouvindo, bom dia. Doutor Carlos está... Doutor, se vocês preferem fazer a sustentação oral antes ou a voz ali no relatório? Eu posso fazer antes. Para mim, na verdade, tanto faz. Mas eu gostaria, sim, de fazer antes como primeira opção, se possível. Doutor Isaac e doutor Isaac e doutor Isaac e doutor Isaac, já que a gente já fica com a dialecticidade preservada. Obrigado. Doutora Amanda, sua excelência tem a palavra por 10 minutos. Está certo. Muito obrigada. Excelentíssimos conselheiros do EGREG, Conselho Superior, da Defensoria Pública da União. Eu cumprimento a todos, nas pessoas do Excelentíssimo Defensor Público-Geral Federal, doutor Daniel Macedo, e do Excelentíssimo Relator deste Recurso, doutor Carlos Pass. Trata-se de um recurso quanto à decisão do Excelentíssimo Defensor Público-Geral Federal, que interferiu o pedido de realização de trabalho à distância para cursar mestrado no país, em local diverso da unidade de lotação. Conforme se verifica pela decisão, o indeferimento se fundamentou apenas na inexistência de excepcionalidade que pudesse justificar o afastamento das atividades presenciais na unidade de lotação, já que essa recorrente se enquadra em todos os requisitos previstos no artigo 1º-A da Resolução Centrínica de 2014 do Conselho Superior da DPU. Quais sejam, viabilidade técnica, que foi reconhecida pela própria CAP, conforme despacho número 420062, pertinente e importância do curso, com desempenho de suas atribuições, segundo manifestação da Escola Nacional da Defensoria Pública da União, número 4177367, cumprimento do estado de probatório, conforme a informação da DICARD, número 4183658, e manutenção do percentual mínimo de 50% de defensores de atividade, comprovado do setor de recursos humanos, conforme certidão da CARD, Guarulhos, número 464364. Em relação ao percentual mínimo, o único afastamento existente é do doutor Murilo, a unidade de seis, mesmo assim ficaria acima do percentual mínimo. A despeito de um trabalho remoto sem mesmo uma medida excepcional, essa recorrente entende que as hipóteses excepcionais que permitem essa realização já estão previstas na resolução número 101 de 2014 do Conselho, quais sejam acompanhamento de cônjuge, de motivo de saúde, e possibilitar curso de mestrado, doutorado ou pós-doutorado, conforme capítulo de artigo 1º A. Portanto, o que é considerado excepcional já foi previsto na própria resolução, não havendo que se falar em deferimento do pedido por ausência de demonstração de situação excepcional, quando se provou que essa recorrente se enquadra na situação de necessidade de cursar programas de mestrado em cidades diversas da lotação. Excelência, saliento que o projeto de pesquisa desenvolvido e que foi anexado na íntegra neste processo, conforme documento número 416-4100, e eu vou citar o título, Vítimas Invisíveis do Sistema Penal entre a condição de vítima de tráfico de pessoas e vilão na guerra às drogas e a encriptação do poder estatal voltado ao estrangeiro privado de sua liberdade. Esse projeto guarda inteira relação com o próprio trabalho desenvolvido por essa recorrente na unidade. O que me motivou a prestar esse processo seletivo de mestrado foi justamente o fato de que eu, sendo defensor há mais de cinco anos, estando lotado em Guarulhos há mais de dois anos e meio, perceber que, apesar de a Defensoria Pública da União ter contato cotidiano com as vítimas de tráfico de pessoas, no momento em que são enquadradas como mulas, há patentes de subnotificação, processamento, investigação e punição do delito de que foram vítimas, ao mesmo tempo em que elas são inseridas como rés ou investigadas no crime de tráfico de drogas. E é importante destacar, excelências, que a Unidade Guarulhos nunca obteve êxito na absorção de assistidos vítimas de tráfico de pessoas e mulas do tráfico de drogas, o que motiva essa recorrente a se profundar nesse estudo com a esperança de alterar o tratamento dado pelo Estado e contribuir para que haja reconhecimento judicial do enquadramento de mulas como vítimas de tráfico de pessoas, o que definitivamente será benéfico para a maioria dos assistidos criminais da Unidade Guarulhos de São Paulo, sendo de conhecimento de todos que, em razão do aeroporto, Guarulhos sempre possuiu uma maioria de assistidos criminais antes do advento dessa demanda de auxílio emergencial. E, ademais, como dito no memorando 46489, a escolha pela PUC Minas foi feita pelo fato de que, no Brasil, é a PUC Minas a instituição que coordena o grupo de trabalho Globalização e Formas de Encriptação do Poder, em parceria com a Universidade Nacional Autônoma do México. Tendo que essa teoria da encriptação do poder de Ricardo Sanir Restrepo e Mendes Encabe é o principal marco teórico do projeto de dissertação dessa recorrente. Apesar da realização do trabalho à distância poder gerar um pequeno ônus para a unidade pelo período de dois anos, essa recorrente entende que os benefícios que se busca alcançar com o estudo do tema problema na vida dos assistidos criminais estão por prazo indeterminado. E, como as aulas presenciais serão presenciais ministrados em Belo Horizonte conforme consta do plano de curso, a participação do programa de mestrado depende dessa autorização para que seja exercida a atuação à distância com prejuízo da realização de atos presenciais e escala de plantão e audiências mesmo que por videoconferência que ocorram no horário das disciplinas cursadas. E o horário das disciplinas que exigem a presença física é às terças, quartas e quintas-feiras que é exatamente o horário da maioria das audiências da unidade de Guarulhos. Geralmente, os juízes se concentram de terça a quinta. Documento C número 464098. E, por fim, apesar de a unidade ter se manifestado de maneira desfavorável ao pedido, a unidade concordou com o pedido contraposto de igual natureza formulado por defensor da mesma unidade, o que demonstra a doença com o pedido de teletrabalho de ao menos um defensor, conforme documento C 419-2005. E, todavia, deve prevalecer o pedido desta defensora a de vista que for realizado em primeiro lugar, atendida a anterioridade prevista no artigo 34 da resolução do Conselho número 65 de 2012 e preenchidos todos os requisitos da resolução 101 de 2014, por esta recorrente. De toda forma, eventual falta de anuência da chefia não é fato impeditivo. A de vista que o artigo 1º A, inciso 5 da resolução número 101 do Conselho não condiciona o pedido da autorização ou anuência da chefia da unidade e nem mesmo manifestação. Há apenas necessidade de manutenção de percentual mínimo de 50% em atividade dos defensores públicos de mesma essencialidade, o que se comprovou por meio da certidão dos recursos humanos de Guarulhos número 464364. Em suma, a recorrente almeja o exercício de direito dever ao desenvolvimento acadêmico e profissional sem afastamento das próprias atribuições e sem causar prejuízos desproporcionais ao trabalho dos demais colégios. E essa possibilidade tem sido reconhecida pela administração superior que já definiu pedidos idênticos apresentados por defensores públicos federais sem quaisquer medidas compensatórias. E eu cito alguns processos no meu recurso. Todos autorizados por portaria do defensor público geral federal. E é importante ressaltar que eu realmente não encontrei nenhum outro precedente de pedido interferido tendo sido atendidos todos os requisitos da resolução do CSDPU número 101 de 2014. E, salvo engano, trata-se da primeira vez que isso ocorre. E não se deve perder de vista a natureza do ato que enseja o trabalho remoto, que é o aperfeiçoamento e a qualificação profissional do membro da defensoria pública. de modo que esse afastamento do local de lotação originário por um período curto de dois anos ocorre não só no interesse do defensor, mas também no interesse público da administração e melhorar a qualidade técnica dos serviços prestados à população assistida. E, por tudo isso, eu reafirmo o pedido para que seja dado provimento ao recurso para autorizar o trabalho à distância com o fluxo na resolução número 101 do Conselho, com dispensa da realização de atos presenciais, assim como de audiências por videoconferência que coincidam com a grade de horários de disciplinas a serem cursadas. Sem medida compensatória, conforme o parágrafo único do artigo 5º da resolução, pelo período de um ano prorrogável por igual período, visto que a duração do curso é de 24 meses. Requer que seja determinada fruição de período de trânsito para o início da capacitação e alter. E, excelência, eu ressalto a urgência da análise haja vista que o início do curso já está previsto para ocorrer terça que vem. Eu peço deferimento, eu agradeço a atenção e me coloco à disposição para sanar quaisquer dúvidas e prestar esclarecimentos complementares que forem necessários. Obrigada. Obrigada. Doreen. Obrigado, presidente. de atos e a todas, professores e defensoras que nos assistem, servidores e servidoras em geral, especialmente aos colegas que concluem com o conselho e a doutora Luciana agradeço também a gente e não a presença da doutora Amanda que é interessada aqui no processo. Eu queria um esclarecimento do doutor Amanda se for possível. Alguém que a senhora falou que as aulas lá estão previstas são presenciais, mas, enfim, eu estava no meu reconhecimento, por exemplo, na USP onde iniciarei o doutorado, eu sei sobre a BUC de Porto Alegre, sei sobre a BUC de São Paulo, enfim, as instituições onde tem colegas e alunos fazendo mestrado, doutorado, em curso de pós-graduação, todas elas estão tendo aulas virtuais, não presenciais, mas a senhora disse a isso, que as aulas lá em PUC de Porto Alegre vão ser presenciais mesmo, em razão dessas últimas situações de PUC da Alegre em PUC de Porto Alegre, onde foram anunciadas, aliás, em Minas Gerais foram anunciadas e tudo mais? Sim, então, o plano de curso do programa de mestrado da PUC Minas ele é presencial, eu entrei em contato com a secretaria e eles falaram que a regra é ser presencial, mas é claro que por medidas sanitárias excepcionais, a PUC Minas pode ter que cumprir algumas normas estaduais e realizar aulas por videoconferência durante determinado período. Sim, porém, é importante... A gente tem uma identidade, né, doutora Amanda? Só precisa ter um dedo de fato, né? Eu só vou completar, porém, é importante destacar que pelo plano Minas Consciente, tá? BH está na fase amarela, ao contrário do restante do Estado, é possível a princípio atividades presenciais e trata-se de um pedido para participar de programas de mestrado com duração de dois anos, sendo necessária a autorização para se afastar não só dos atos presenciais, mas de audiências agendadas para ocorrerem durante o horário das aulas. E se não obtido autorização nesse sentido, essa recorrente entende inviabilizada a participação no próprio mestrado, por isso há insistência nesse pedido. a maioria do horário das audiências também coincide com o horário das aulas, seja por vídeo ou não. Tá bom, doutora Amanda, agradeço os esclarecimentos. Obrigada. Doutor Isaac, bom dia, Vossa Excelência está ouvindo? Bom dia, estou ouvindo, cumprimento Vossa Excelência também, Defensor Público Geral, é um prazer estar aqui nessa sessão. Cumprimento a todos, bom dia, estou ouvindo sim. Doutor Isaac, Vossa Excelência tem 10 minutos para fazer a sua sustentação. Obrigado pelo tempo concedido. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de salientar o seguinte, como chefe da unidade, eu reitero aqui todos os fundamentos exaustivamente expostos ponto a ponto no documento de ID 4192-005 do processo SEI, assinado por mim e por todos os demais defensores da Defensoria Pública da União em Guarulhos, de forma que na condição de chefe requer um indeferimento total com a manutenção da decisão do excelentíssimo senhor doutor Defensor Público Geral Federal. Em síntese, verifica-se que o pleito de afastamento nesse momento mostra-se absolutamente inviável e não guarda, digamos assim, pertinência, não tem interesse de agir, uma vez que o exercício do cargo pode se dar se for o caso simultaneamente com o curso do mestrado. então, esse pleito de teletrabalho com dispensa de audiência, com dispensa de plantões, além de sobrecarregar sobremaneira a unidade que já conta com um a menos, aí vai passar a contar com dois a menos, vai ficar só quatro na unidade, o que aumenta consideravelmente o trabalho na unidade, tendo em vista que aqui tem um aeroporto de Guarulhos onde são descarregados apreendidos milhares de quilos de drogas, tem problemas com imigrantes, enfim, uma série de questões jurídicas que precisam ser solucionadas pelos defensores, quatro é um número insuficiente para a fim de atender a demanda, tendo em vista os afastamentos legais, que pode haver férias, enfim, licença gestante, outros afastamentos legais que podem diminuir ainda mais o quadro e prejudicar o andamento das audiências. Então, e além disso, o que é importante considerar é a situação fática do coronavírus em que as aulas estão sendo virtuais. Eu estou fazendo um mestrado na PUC-SP em Direito Administrativo que também tem pertinência com a área de atuação da defensoria, não só na atividade meio, com o chefe da unidade, mas também na atividade fim, porque existem matérias que existem no conhecimento do direito administrativo. Essas aulas todas estão sendo online de forma virtual, pode ser conciliado com o trabalho se for o caso. Então, essa situação das videoconferências, dessa mudança de trabalho remoto ou trabalho presencial, no caso, ela é totalmente fora de contexto, de sentido, no atual panorama, na atual situação da pandemia do coronavírus, e pretende-se, e é uma situação que parece que vai prevalecer por muito tempo, não vai ser uma questão de poucos meses. Então, quando a gente verifica aí a análise da conveniência e oportunidade do pleito, a gente vê que não tem subsistência a essa dispensa de audiência de atos virtuais, porque há uma perfeita compatibilidade em você eventualmente assistir uma aula de mestrado e se ligar automaticamente a um link de audiência para não sobrecarregar os colegas da unidade. Então, esse pleito de dispensa de audiência é descabido, não há interesse de agir, no caso. A PUC está fechada, consta como fechada na internet, não está tendo atos presenciais lá, como não está tendo na PUC Minas, como não está tendo na PUC São Paulo. Então, é um pleito que não tem, não guarda pertinência, não é conveniente nem oportuno para a unidade em um cenário de pandemia em que vai ter novo auxílio emergencial agora, vai se multiplicar os casos por essa demanda. A gente tem uma parcela aí de hipossuficientes que não tem condições aí de prover o próprio sustento nessa situação excepcional, não tem renda para, às vezes, muitas vezes para satisfazer as necessidades vitais básicas e buscam auxílio da defensoria. E outra coisa, essa questão do resultado prático do processo, as mulas são presas na maioria delas, ou quase a totalidade delas, em flagrante, em flagrante. Então, está ali os elementos, não tem uma margem da maioria esmagadora das vezes para uma absorvição. E quando falo assim que não teve absorvição na, digamos, na unidade igual, já teve absorvição, já teve casos em que se comprovou a ausência de dolo, houve absorvição dessas denominadas mulas do tráfico, né? Então, reiterando aqui, pelos mesmos fundamentos da decisão, eu reitero aqui os fundamentos da decisão do próprio defensor público-geral federal, para reafirmar que não é oportuno, não é conveniente, não é, a situação de fato hoje do coronavírus é por audiência virtual, eu estou cursando o mestrado nas mesmas condições, inclusive iniciei primeiro a seleção, iniciei o mesmo processo seletivo, me comprometi a ser chefe da unidade, assumi uma carga extra de trabalho para poder ajudar aí na unidade, porque os colegas me pediram para ser chefe, de forma que eu acho que acredito que até de acordo com o artigo 34 da resolução 65, seria uma quebra da isonomia, né, até da confiança que eu tenho na instituição, ela conceder esse pleito de dispensa de audiência com todas as atividades presenciais para uma colega que fez um requerimento posterior, né, que não obedeceu a ordem, não obedece a ordem de prioridade, eu tenho, é, estou na frente da lista de atividade, iniciei o processo seletivo primeiro, iniciei o mestrado primeiro, né, fiz, me comprometi a fazer um mestrado na PUC de São Paulo para poder não ficar longe da unidade, se fosse o caso, e interessante é que a requerente fez o mesmo pleito contrário, quando eu pedi o afastamento, ela usou essas mesmas razões para que fossem deferidos o meu pleito de afastamento também, quando eu fiz, quando eu fui, ia fazer um mestrado, iniciar um mestrado na universidade pública, inclusive, então, eu acredito que o deferimento desse pleito, eu aproveito aqui também para fazer o pedido contraposto, porque eu me enquadro nas mesmas condições, eu estou fazendo um mestrado numa matéria que tem a pertinência temática, também com a atuação na unidade, não só como chefe, que demanda conhecimento de direitos administrativos, mas na atividade fim, iniciei o mestrado primeiro de forma que eu aproveito a ocasião aqui para fazer esse pedido contraposto para que seja deferido o pleito nas mesmas condições a mim que tenho prioridade, de acordo com a resolução 65, artigo 34 da resolução 65, então, o pedido seria o indeferimento total com base na situação do coronavírus, não há aula presencial na PUC, não tem conveniência, não tem oportunidade no deferimento desse pleito, a gente vive numa situação de pandemia em que há milhares, milhões de miseráveis aí que buscam o auxílio da defensoria pública, ia ficar com um desfalque, uma redução de pessoal significativa, porque já tem um colega que está afastado, e caso seja, entenda pelo deferimento, que eu seja, eu faço aqui o pedido contraposto, que seja deferido a mim para poder fazer esse mestrado, porque eu iniciei primeiro, me comprometi a fazer um mestrado em São Paulo, iniciei primeiro, e guardo a pertinência temática, então, é assim que eu me manifesto, muito obrigado. Eu tenho um pedido de esclarecimento? Sim. Primeiramente, bom dia a todas e todos, bom dia a Amanda, bom dia ao Isaac, eu peço para ti, Isaac, um esclarecimento, que a Amanda referiu o seguinte, que há uma autorização de trabalho à distância posterior a dela, que a unidade se manifestou favorável, tu pode esclarecer isso? Eu vou esclarecer, primeiro, a unidade se manifestou favoravelmente ao pleito de teletrabalho, de acordo com contra esses critérios de conveniência e oportunidade, e por conta de estar na situação de que o teletrabalho não inviabiliza, o mestrado não inviabiliza se fazer as audiências por link, então, sequer interesse de agir teria nesse pleito, tanto que eu nem fiz o requerimento de afastamento, então, se fosse o caso hipotético, digamos assim, pelo princípio da subsidiariedade, da eventualidade, hipotético, de você considerar que é conveniente ou oportuno, que tem interesse de agir, que deve se dispensar até de acessar a audiência por link, se considerando tudo isso, que não se acreditasse, quem teria o direito no plano hipotético seria eu, porque eu comecei o mestrado primeiro, eu fiz o processo seletivo primeiro, iniciei o curso primeiro, e o meu curso também tem pertinência temática com as áreas de atuação da defensoria pública, tanto na atividade fim quanto na atividade meio, então, são esses esclarecimentos, é pelo princípio da eventualidade, mas o pleito principal seria pelo indeferimento total, caso não houvesse, caso se entendesse pelo deferimento, né, o que não se acredita, eu que teria a prioridade para ter deferido o teletrabalho. Entendi, era esse o esclarecimento, muito obrigada. Obrigado. Bom dia, um esclarecimento também, por favor, você como chefe da unidade pode me ajudar. Em São Paulo, eu sei que as audiências criminais na unidade de São Paulo estão sendo feitas virtualmente, a grande maioria delas, embora eu, pessoalmente, já tenha participado de algumas audiências no final do ano passado e esse ano, mas não eu trabalho especificamente de audiências presenciais que digo, né. Aí, Guarulhos, como está a situação? As audiências criminais têm sido feitas de que maneira? 100% das audiências, tanto de custódia quanto as audiências de instrução e julgamento, 100% delas por videoconferência. Tá bom, obrigado pelo esclarecimento. Obrigado. Doutor Paz. Obrigado, excelência, meu presidente, obrigado à doutora Amanda pela sua sustentação, pelos concorrentes, para Amanda, ao doutor Isaac também, meu assinamento, ao colega, obrigado. Obrigado. Não só a mim, mas quanto aos demais conselheiros, para um melhor definido dessa questão. Se eu apresentar a suficiência para rememorar todos os fatos, vou fazer um... antes, baixo, até chegar até nós, por isso, o espaço está no C, e já havia sido comunicado e conversado pela secretaria. Graças de requerimento da excelência nacional pela onda de B, vou substanciar de memória do tal, requerendo, em suma, o afastamento da mistura em curso de mestrado e do programa específico de pós-graduação em direito da PUC-Gerais, no período de março de 21 a 28 de fevereiro de 23, na forma da resolução D.C. da PUC-Gerais, da PUC-Gerais, organização de trabalho à distância, com a redução 101, com distância e realização de plantão de atendimento, noturno, campamentos judiciais, sem medidas administratórias, com a parte de baixo, também na redução 101, desde o colegiário. Ele pediu de um plano prorrogado por igual período, visto que a duração ordinária do programa de mestrado é de 24 meses. e quem está sendo o processo para agora, a interessada informa já tem feito o Supremo Afrique, que o prazo final para a perspectiva de utilização da mesma se dará em 8 de março, e o Instituto das Aulas em 9 de março, embora ela também tenha informado em comunicados aos concedentes de que ela precisaria, se for o caso de referimento, tomar providências de ordem financeira até amanhã, dia 5 de março. é que eu agradeço a compreensão dos senhores em votarmos neste processo que eu vou nesta manhã. Relata que, mesmo sendo possível, que mesmo sendo possível sair depois de graduação de institucência com prejuízo integral do caso, apresenta pedida alternativa e compartilhando aí uma série de situações do dia a dia da unidade. Eu cito aqui os passagens que ela faz, falta de habilidade técnica, tomou providências em trazer aos autos de manifestação da CAB do IPGU e requeriu análise para que se afastasse determinado e relatou em face da decisão indeferitória do inscrito do inscrito federal federal. Ela traz em requerir para que o inscrito seja em seus artigos já que tem 10 dias ao conselho da decisão do defensor do inscrito do inscrito do inscrito do inscrito do inscrito para que o inscrito seja o contrário que o inscrito vai cumprir e também em relação ao percentual para a defensa do inscrito que esteja atuando à distância no nome da DPU no ZAL existe um percentual de 2,5% afastados sabe o tanto o exemplo de redor tem esse 3% é isso que é o círculo e a certidão que traz esse 2,5% faço isso por ilustração não está no certo mas a certidão tem 2,5% tem a partir disso dizendo que há ação de um colega mas que isso estava ainda computado nesse 2,5% dificilmente a parceria dos 3 só para fazer essa ressalta veio também aos aulas no parecer da escola nacional da DPU não somente pela questão da presidência temática do curso para atendido veio aos aulas também conforme o prazer do doutor Isaac na manifestação dos demais todos federais votados na unidade da requerente o que não é o referimento do apartamento para a gente estudo de modalidade a modalidade de prejuízo total ou também de termos de alternativa de requerimento da unidade subsidiariamente se deterir pedem a não existência de áreas de audiência de incomparável de afastamento para a curso do mestrado de colega mais antigo portado na unidade qual seja o nome do mestrado do mestrado até a gente fechou-se quanto ao referimento dos colegas em ré a do 5º do 3º que a paciência da possibilidade da realização de audiência em razão não somente até 28 de fevereiro o curso vai se propagar quando a unidade proposta do apartamento do colega mais antigo entende que a reencação unânime dos colegas viabiliza o apartamento a se verificar no entanto qual colega seria o objeto dessa doença ela diz olha se a unidade concorda com o apartamento então eles estão escolhendo quem ou eu ou o qual defende a referência para apartamento não mais se baseia na antiguidade mas sim na anterioridade do pedido sendo o seu pedido mais antigo feito por causa de antecedência exigido do que o colega referente ao pedido contra a curso para o exigir do apartamento do apartamento em esclarecimento a doença mesmo em caso de um movimento que diz com o comitão de arrastamento a unidade permaneceria com o percentual acima de 50% da força atrasada reforça a quantitativa do programa de pós-graduação e precisará de mais tempos de dedicação de maior tempo de dedicação para a ordem de arrastamento porque escolher o programa de arrastamento com o bem o fim que estamos com o pensador de 50% do apartamento a casa já fonte de saúde não se adequa para o fim de apartamento da cadeia a medida interessada a carta de pedido o bem e fecha a saúde do sério e trecho da sextão da carta é só você que a concessão que trabalha a distância com a qualidade de estudo é um ato discricionário da administração que analisará se atende ao interesse de serviço público bem como o interpropício e for o apartamento presencial diferente não prejudica os atores para analisar a análise esse é o interpobício da carta no entendimento da carta diz ainda o juiz a concessão do trabalho à distância com a finalidade de estudo estaria com a normativa para analisar todavia salvo que o juiz não está prestando dos autos a doença da certeza imediata para que seja condenante para a organização pretendida e neste caso neste sentido não podemos deixar de considerar a manifestação do da pessoa do chefe e do demais de setor votado ao caso bem como ação da carta doente constante do medudo de memória senhores aqui eu faço uma observação que é com relação a que a carta coloca que é uma descrição da registração daí porque foi a decisão da senhora geral e depois o recurso para cá e a questão da viabilidade técnica ela é importante mas ela não é determinante e um outro último a carta fala da manhã de caixação da agência mas este conselho sabe e já decidiu que essa manifestação é realmente alternativa né e na análise médical do Timor Leste que havia uma candidatura de Guarulhos que também contou com a doença da chefia né também prazo de um ano provogável por outro ano se fosse o caso do Timor Leste dos autos foram levados ao gabinete especialistas de um DPGF e assim desse aqui os embasados do interperimento onde ele coloca de um lado de um lado de um lado de um lado é evidente o interesse da administração e qualificação dos seus meios especialização em áreas temáticas presidências da contribuição da DPU e sim contudo uma parte da requerência das contribuições era iniquil os exigentes eram atividades para a sociedade especialidade de corte e foi atividade da mentalidade inclusive a quantidade de barriga para você é atividade de financiamento fiscal inclusive a quantidade que ele tem recentemente restrição de recebimento de meios referentes a tempo de trabalho comercial ela não se mostra por um impacto entre o afastamento da índia diferente isso é especialização sendo certo que o impedimento para que as pessoas conciliem de transformação institucionária seja necessário recorrer ao de lotação o doutor Daniel vai além já analisa o pedido subsidiário trabalha à distância e concluo para não as aulas aqui conforme a aulas requerentes cumprem os requisitos ao diário suposito da nossa filha cumprem os doutores no artigo segundo a realização de atividades a modalidade de trabalho à distância é pedida excepcional de atendimento assistida a realização de audiência e de plantão o doutor Daniel é que a de geral é a alcança de a e a ilustre requerente do Otávio em Guaú faz a gravar em forma remota apenas para viabilizar a realização de um estado diverso do seu otávio de educação isso é perigo de dar diferente do processo para integrados de responsabilidade humana é reporso para inovações pelo menos que eu tenho recebido e aí finaliza requerente a medida liminar por este relato é relato eu entendi por bem colegas conselheiros de trazer a manifestação para para a requerente até 5 de março para aulas de 8 e se eu podia trazer ao colegiado a apreciação desta entendi mais concentrâneo fazendo análise eu praticamente deferir o criminário se deferir inclusive com efeitos financeiros irreversíveis porque não se não se devolve taxas de patrícula inscrição decidir o programa e a unidade privada também tem o peito lá de definir o Estado eliminar e para que a situação pacifique de um jeito ou de outro não só para interessada mas também para ativir para a unidade de barulho não esse senhor presidente a inclusão de pauta deste processo vai o processo é o seguinte eu entendo que eu entendo que eu entendo que eu estou a muito mas antes disso é que já me pronuncio muitas vezes é a que entender diferentemente eu entendo do doutor 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 presente meus colegas na virtualidade que é dado de nem conhecimento do recurso apesar de haver uma previsão a este recurso da questão geral ou qualquer tipo de inovação vamos dizer assim de situação outra que venha a justificar um recurso desse conselho que ele poderia ter abido então a gente decidiu de um jeito de fazer algum fato de outro e veio ser mas o que é óbvio é que este recurso que está sempre aqui com todo respeito à requerente ou qualquer outro que tivesse feito a gente passa realmente no inconscientismo com a decisão de que é a conveniência e a oportunidade da administração com relação ao experimento então não é do que sempre me ensina muito de processo civil e administrativo não é um caso de nenhuma legalidade vista não é um caso de nenhum desrespeito do procedimento que tem acontecido durante o processo de habitação do pedido do gabinete do assessor geral é um motivo para o qual até que é vamos dizer assim eliminar a pré-credida porque não estou vendo a fumaça de dinheiro de casa embora presente da demora seria a gente conhecer desse recurso trazido para a senhora doutora Amanda Ribeiro presidente assim que coloca a minha condenação sobre o tema desculpa mas o áudio está muito cortado sim eu já pedi já pedi para acertar isso agora doutora Amanda eu não consegui ouvir o final da decisão doutora Amanda me desculpa porque eu não consegui ouvir o final a gente escuta mas vai cortando algumas palavras pela iniciativa da solidariedade e pelo não reconhecimento do recurso e o doutor Daniel passou a palavra ao doutor Dorine para a volta agora obrigado doutor Dorine presidente obrigado doutor Dorine só um momento e peço perdão doutora Amanda eu ia como sugestão para fechar sua imagem deixar só o áudio talvez melhore a questão da conexão a máscara com o óculos obrigado 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 presidente eu vou começar no fim para voltar ao começo eu concordo com a informação que o Paz fez sobre a possibilidade desse digo isso porque a resolução 125 de 2016 foi a que acrescentou esse parágrafo seguindo o artigo segundo da SEM a decisão caberá do Conselho Superior da Defensoria da Defensoria de 10 dias fazendo a referência decisão que interfere o colegre para passar o trabalho ela talvez e a meu ver é isso que de fato aconteceu ela fera e complementaram o que tem a 394 que lá no artigo 8º que traz a lei implementar lá no artigo 8º dentre as várias adescrições o exercício geral o exercício 15 dentre as várias adescrições está designar membro da Defensoria para o exercício de suas adescrições em órgãos de atuação diversas sua adotação em caráter institucional perante juízo os tribunais ofícios diferentes estabelecidos para cada categoria dito isso talvez a interpretação possível que se acorde para uma 10GD da resolução sempre assim a resolução sempre 1 com a lei completa seja a de considerar que que menos e exclusivamente nas situações de legalidade da decisão do defensor geral já que eu vejo presentes em clato a decisão é ilícita não existe qualquer tipo de legalidade e a decisão aqui está dentro daquelas adevoições típicas do defensor geral e não do defensor geral ainda assim para que não haja nenhum tipo de prejuízo para não caso parece importante registrar inclusive a partir dos questionamentos da defensoria e o defensor que aqui sustentavam o cliente a decisão parece absolutamente aceitada já que nem a quantidade da 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 tem havido atividades especiais de audiências de Guarulhos para para basicamente tomam quase todo o trabalho de Guarulhos sabemos bem como doutora Daniel se não me engano também passou por Guarulhos e passamos naquela época éramos um só né não sabemos bem a realidade dos colegas de Guarulhos e solidarizam com eles necessitam trabalhar estilados e bem como como é a situação e mas dito isso tudo me parece por percutir um afastamento para fazer mestrado para se realizar presencialmente então ao menos nesse momento para esse semestre ou para esses próximos meses vejo que solucionar essa questão levando em consideração todos os outros fundamentos e argumentos já trazidos na decisão de método e já trazidos também a designação do doutor que a consideração se ele tido isso senhor presidente eu voto por não conhecer o doutor obrigado doutor presidente bem lançadas as apressões do pai e só me resta acompanhá-los eu já vinha com a composição anterior do conselho chamando atenção para essa questão do poder do conselho não pode apressar e ir além do implementar o 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 está previsto na resolução mas ele não poderia criar e eu acho que aqui também além do inciso 15 estaria dentro do do inciso 6 autorizar os afastamentos dos membros da defesa do Daniel então se o deputador geral é quem pode autorizar afastamento então o conselho pode criar recurso para analisar eventual não afastamento ou afastamento então se não pode criar uma hipótese recursal o conselho não é superior ao deputador geral da lei documentária então eu vejo só do doutor a excelência falou que inicialmente poderia ser não presencial nesse ponto também é complicado para a colega médica de casa começar não presencial e depois se torna presencial como ela ficaria então se para ela é uma situação delicada eu também mas de qualquer forma eu entendo que alguém tem que analisar essa questão da pertinência ou não e esse é o defensor geral ele negou eu acho que o conselho não pode alterar essa decisão aliás quanto a isso doutor aliás quanto a isso doutor eu estou vendo até esqueci de mencionar isso no meu voto até pedindo escusas imaginando a apreensão da doutora Amanda quanto a esse ponto mas eu também já tive pedidos submetidos a defensores gerais interiores da comissão mestrada com afastamento que forem definidos embora a pesquisa que a doutora Amanda trouxe não chegou a tantos casos assim isso não é uma situação da condição do meu já há precedentes nesse sentido Obrigado Presidente então analisar o objetivo da doutora e também os votos que esse caso não pode ser desistido a presença de atribuição específica de um seu superior isso acompanha o carros carros a discussão aqui estatorou tem certo que isso é 6 e 7 partidos 3 da lei de Estado especificamente as atribuições do conselho de revisar isso no dia e desde que distinção de pensamento exige um ser que permite a situação mas desde que haja tal me desculpe o áudio está cortando muito ah certo doutor Francisco presidente o senhor me ouve infelizmente eu não consegui ouvir boa parte do voto dos demais conselheiros por conta do áudio está cortando um bocado ainda mas eu queria agradecer a fala dos dois colegas doutor Isaac e doutor Amanda que fizeram ostentação oral foram bem esclarecedores espero que a gente consiga superar esse probleminha técnico que estamos vivendo e eu voto no sentido de seguir o voto do relator presidente acredito que a gente não está diante de uma situação de ilegalidade a atrair a competência do conselho para desfazer o ato do defensor geral por essa razão eu vou seguir o voto do relator obrigado obrigado por vocês é excelidíssimo senhor presidente demais conselheiros eu já cumprimentei a minha colega Amanda e o colega Isaac eu vou acompanhar o voto do do relator no sentido de não conhecer do recurso pela ausência de uma evidência de ilegalidade ou abuso de poder na condição de defensor geral e como provador da decisão entendo que eu não tenho que me manifestar na verdade sobre duplo motivo não apenas porque eu sou o provador da decisão objeto do recurso e também porque o doutor Carlos Eduardo Paes comentou que houve algum fato supervenente que eventualmente possa gerar uma reanálise desse defensor geral de qualquer forma proclamo o resultado o recurso não foi conhecido pelos motivos indicados por vozes excelentes acompanhando o voto a manifestação do excelentíssimo relator doutor Carlos Eduardo Paes a próxima próxima doutora é a próxima é sigilosa doutora Amanda muito obrigado pela sustentação doutor Isaac e todos que estão acompanhando o próximo processo é sigiloso aí cai a esperança de retorno que não tenha mais essas reclamações acho que não tem nada a ver com a internet dele está um pouquinho de reclamação generalizada minha chave de abril está no Itaciu e ela está reclamando porque aqui estava abrindo a minha complementar aqui estava demorando então a gente só tem condições de fazer a próxima é sigilosa né essa não tem problema mas tem que ter tudo de ver vai cair a sigilosa não tranquilo não é tranquilo só estou alertando para eles que é a seguinte a subsequência é uma sigilosa tem que estar tudo bem já chama o pessoal na doutora acho que é nossa internet o doutor o doutor ele está comentando que o doutor abril eu não falei que implementar até isso não tem dificuldade então já sinaliza que pode ser mas tinha que clicar três vezes fazer o comentário para não canalizar e não ligar a problema é que é muito bem é isso não e antes de chegar agora não sei não mas chegando mas não é isso é mais compensa mais compensa não pode não mas é mas por que que fez isso não 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 é por isso não é por isso vai me encerrar vai me encerrar vai me encerrar se eu vou discutir isso vai me encerrar a melhor estabelecer lá algum consenso não vai me encerrar aí vai me encerrar mas não vira a decisão mas eu não fica meu tá eu partindo vai me encerrar vai me encerrar